A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça na casa da galinha Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó Lá na casa da galinha pintadinha Pra comer sempre forma uma fila Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó Pó, 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 pó A galinha e o galo carijó